A Aliança Democrática que junta a PSD, CDS, PP e PPM venceu por pouco as eleições legislativas deste domingo. Apesar de ainda estarem por apurar os círculos da imigração, a coligação de centro-direita liderada por Luís Montenegro conseguiu eleger 79 deputados, mais dois do que o Partido Socialista, que apenas conquistou 77 mandatos parlamentares. Reiterando o não é não ao Chega, o líder social-democrata disse que cumprirá a palavra dada. Apesar do resultado tangencial, Pedro Nuno Santos assumiu a derrota do Partido Socialista nestas eleições e felicitou a AD pela vitória. O secretário-geral do PS prometeu que o partido vai liderar a oposição e tentará recuperar os portugueses descontentes com o PS. Pedro Nuno Santos também adiantou que os socialistas não aprovarão moções de rejeição nem de confiança a um governo da ADE. O grande vencedor da noite foi mesmo o Chega, que elegeu 48 deputados, quadruplicando os resultados das legislativas de 2022, ficando pouco atrás dos partidos tradicionais. Já a Iniciativa Liberal igualou o resultado das últimas legislativas, conseguindo eleger um grupo parlamentar com oito deputados. O Bloco de Esquerda também conseguiu manter o mesmo número de deputados, cinco. Já a CDU perdeu dois deputados, ficando a bancada reduzida a quatro deputados. O PAN conseguiu apenas a reeleição de Inês Souza Real.